É, dando a minha opinião, que eu sei que a galera às vezes gosta de xingar, de questionar, o Paulo Souza faz um trabalho péssimo no Flamengo. O trabalho do Paulo Souza, por enquanto, é horroroso no Flamengo. Ah, mas é exagerado, ah, não é exagerado. Me desculpa, ele teve a cara de pau ontem de falar que a torcida, ela é soberana, ela tem direito de questionar, só que, só que, os resultados são extraordinários. Gente, aí eu pergunto, ele tá vivendo no mesmo mundo que eu? Ele não ganhou nenhum campeonato carioca. Desde o Abel Braga, ele é o único treinador que passou pelo Flamengo, que conseguiu não vencer o campeonato carioca. Ele perdeu a Supercopa do Brasil. Ele é o 14º colocado no campeonato brasileiro, com um elenco que tá entre os três melhores do campeonato brasileiro. Ele tá em 14º lugar. E ele vem de uma sequência ridícula de jogos. Jogos fáceis, todos em casa, que a gente já havia previsto. Agora o Flamengo não convence. O Flamengo segue com problemas gravíssimos na defesa. O Flamengo não tem jogada. O Flamengo passou sufoco pro Sporting Cristal do Peru, que é um time horroroso. Aí as pessoas falam, ah, mas o Palmeiras tá ganhando de goleada porque o grupo é fácil. O Flamengo ganhou de 2x1 do Sporting Cristal, gente. Foi pouco, jogou pouco, né? Muito pouco, jogou muito pouco. Sem tensidade, parecia muito legal. Cristal, perdeu 3 chances claras de gol. E quando não perdeu o Hugo também, até dá pra piorar com a situação do Hugo, cara. Eu já não tenho mais o que falar do Hugo, cara. Não, já, já a gente vai falar da situação do Hugo. Não, tem que falar, porque é triste. Porque é outro jogador que ele bancou. Ele, inclusive, eu acho que ajudou a queimar o Hugo. Porque tinha o Santos. Não, mas ele tinha o Santos. Não vem com esse... É isso, a lorota agora é essa. Não, não, agora... É, agora tem. Mas agora tá no... É o Matheus, né, o goleiro? É, agora é o Matheus Cunha. Então, Matheus, então... É, eu acho que tem que jogar no próximo jogo. Mas quando o Santos estava em forma, bem... Não, não, é aquela coisa de jogar o goleiro de Copas e campeonato, ok. Ele botou o Hugo pra jogar. Ou seja, ele e o Paulo Grilo, preparadores de goleiro, eles não sabem analisar um goleiro que tá em boa forma, que tá em boa fase ou não. Até sabe, né, o Papo Hugo sabe que o momento é ruim e agora ficou pior ainda, né? Porque agora, assim, não dá pra bater um tiro de meta, Hugo. E pra preservá-lo, porque eu entendo ainda que é um goleiro de um imenso potencial, mas são muitos erros seguidos e a gente sabe como é o torcedor brasileiro, como é o próprio torcedor rubro-negro, um pouco mais, um pouco menos. Está no momento, né, Vamp, que não tem jeito. Não tem goleiro, vai ter que botar outro goleiro, mesmo se não tiver, é um garoto, ah, pode queimar. Mas do jeito que tá o Hugo, você pode perder em definitivo para o Flamengo, não pra carreira. Ontem, aqui no White Pronto, o Moldo César falou, ó, o jogo da semana não é esse. É o Fla-Flu. É o Fla-Flu, porque não ganha muito tempo. O Flamengo classificou em primeiro, lógico, precisa jogar mais. O Paulo Souza não viveu um grande momento. Ah, tá ganhando. Mas a gente tá vendo que pode ir lá na frente. O time jogou mal ontem, né? E outra coisa é... Ele não vai pedir demissão. Claro, é lógico que não. Qualquer profissional não pediria também. Vai. Olha, o que ele falou? Eu paguei pra estar aqui. Outra lolota. Pagou porque o dinheiro... Porque o dinheiro dele ia pagar. O que ele ia ganhar ia pagar o que ele pagou também. Lógico, também. É outra cascata. Não, Vamp, e é o que você me falou. Ele tem resultado. Ele não tem resultado. Ele tem um grupo ridículo de Libertadores, onde ele foi líder. É um grupo fácil. O Régio não tem resultado em nada. Ele não ganhou o Carioca. Ele não ganhou a Supercopa do Brasil. E ele é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro. E se no lugar do Fluminense o Fla-Flu, que nos últimos tempos não vem ganhando, aí é batata raça mesmo, hein? É batata tudo, né? Batata francesinha, que é aquela comida do Porto maravilhosa. Também veio do culinário, é bacalhau. E assim, tinha acontecido, né? E o Fluminense está mudando. Às vezes o Diniz parece estar mudando também. A gente comentou, acho que foi aqui que a gente comentou ontem. Mas enfim, o Diniz é um criador diferente. Não estou dizendo que mudou para tudo, assim. Mas você vê, está dando a bola para o adversário. Eu não sei como é que vai ser esse Fla-Flu e tal. Se defendendo melhor, o time dele está se defendendo melhor. O time parece se defender melhor. Esse tempo que ele ficou parado, eu acho que o Diniz, pela capacidade, inteligência e vontade de crescer, eu acho que está num momento... O Fluminense pode causar estragos até pelo Flamengo, não sei qual é. E só para dizer mais uma coisa que eu gostava, imagino, cada vez mais você pode jogar junto o Gabriel e o Pedro, tá? Uma boa notícia. Eu sei que ontem não é um parâmetro. Mas também pode não agradar o Gabriel, né? Porque a troca de posição, será que vai agradar o Gabigol? Ele não ser atacante, ele não ser o homem gol do Flamengo. A gente sabe que ele é aquele cara marrento, que gosta de fazer gol. A gente falou um pouco do Roger Guedes, falamos há pouco agora do Abel. Cada vez mais jogador. Você não é que, por exemplo, você não está de bom de goleiro, você vai ser ponte esquerda. Não é isso. Mas algumas variantes podem ser feitas e cada vez mais podem ser feitas. O maior time de todos os tempos da seleção, a Copa de 70, o Piazza não queria ser zagueiro. O Riverino não queria jogar onde jogou. O Gerson queria sair um pouquinho mais. O Tostão não estava acostumado a jogar à frente. O Jairzinho não estava afim de voltar para a ponta direita. E ele virou o maior time do mundo, porque também ficou quatro meses treinando um bando de gêneros com um comando excelente à época do Zagallo. Estou falando que vai ser sempre isso. Mas você quer ver mais no futebol, você tem que estar preparado para ser mais versátil, mais útil. Eu fiz um desafio hoje na minha live, lá no canal Pilhado, com o público, com o Júlio, que participa comigo da live. Eu fiz a seguinte pergunta. Alguém aponta alguma evolução no Flamengo com o Paulo Souza? Porque defender o Paulo Souza é mole. Ah não, dá tempo para o treinador. Uma defesa que não teve com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho ficou seis meses à frente do Flamengo e foi espancado. Com 72% de aproveitamento, algumas grandes atuações e goleadas também. Com melhor aproveitamento, com melhor futebol, o Renato Gaúcho foi espancado. O Paulo Souza parece que é bem diferente. Não sei se é porque é estrangeiro. Não sei se é porque, ah, ele pode ser mais estudioso. Agora, a gente vê alguma evolução no Flamengo do Paulo Souza? Perguntar primeiro para o Bruno Prado e para o Vanderlei. Depois até para o Vamp e para o Mauro. Porque para mim é um desafio. Eu não vejo nenhuma evolução. A defesa piorou. O goleiro piorou. O ataque piorou. Tudo piorou com o Paulo Souza. A saída de bola piorou. Eu pergunto, houve alguma evolução? Porque tem uma defesa às vezes. Ah, não. Ele está fazendo um bom trabalho. Eu não vejo e por isso eu pergunto. Antes disso, break na Rádio Jovem Pan. Voltamos já já e seguimos na TV e no YouTube. Bruno, eu acho que o trabalho dele não é bom. Mas eu acho que nenhum técnico vai conseguir trabalhar no Flamengo. E são os fatos que mostram isso. Acho que o Rogério teve bons momentos e não servia. O Renato teve bons momentos. Não serve. Até o Domi teve bons momentos e não serve. E o próximo que vier não vai servir também. E mesmo se vier o Jorge Jesus do jeito que está. Sim, porque o Flamengo... O Domi não teve bons momentos não. O Renato e o Rogério tiveram. O Domi... Mais ou menos. Mas ninguém vai servir. Ninguém vai servir. O Flamengo está fora da realidade. O Flamengo está num mundo paralelo. É o mundo rubro-negro. Ele acha que ele está numa coisa que não é dele. Assim, nós somos os melhores e nós temos que ganhar de todo mundo, atropelar todo mundo. Eu até acho que o trabalho atual não é bom. Mas os outros também. O Flamengo tem que chegar num momento e apostar num treinador, seja lá quem for. Esse é o meu treinador. Eu quero saber por que ele está apostando. Não aleatoriamente, como muitas contratações são. O Domi veio porque precisamos de um estrangeiro. Aí foi o que deu para trazer. Paulo Sons, a mesma coisa. Sim. E o Renato foi também porque era ele. Não estudaram. Tem que ser o Renato. Sabe Deus por quê. Mas era ele que estava ali e botaram o Renato. Não, o Renato eu acho que teve uma certa justificativa. Que é um treinador que prega o jogo ofensivo. Eu acho que a justificativa foi. Estava no mercado e a torcida gosta. Acho que foi essa a justificativa. E por que foi o Paulo Sousa? Porque é gringo. Porque agora não serviu com dois brasileiros. É um português. É um português. Então, assim, o Flamengo tem que contratar um técnico. Dentro do que eles acham. Só que eu acho que não tem gente capacitada para avaliar isso lá dentro. Não parece. O que a gente quer para um time de futebol? Aí não interessa ser estrangeiro, ser brasileiro. O que a gente quer para um time de futebol? Isso. Quem que se encaixa? Esse aqui. Ele vai trabalhar. Não interessa. Ou ele vai ficar um ano no clube. Ganhando, perdendo, empatando. Tanto faz. Vai ficar um ano no clube trabalhando. Porque senão o trabalho do Paulo Sousa não é bom. Ok. Vai vir o outro. Se ele não ganhar tudo, também daqui a pouco não é bom. Porque em algum momento também falaram que o trabalho do Rogério não era bom. E o trabalho do Renato não era bom. Então ninguém vai servir. Então, assim, o Flamengo está num mundo paralelo. Ele tem que voltar para a terra. Essa é a questão. E eu acho que só vai voltar para a terra, assim, quando tomar uma pancada muito forte ou quando voltar o Jorge Jesus e ver, nossa, aquilo lá realmente não era normal. Ou era. Não era. Tem o outro lado também. Aquilo lá é totalmente fora do normal. Porque o Jorge Jesus ganhou tudo quando ele estava aqui. Por que as pessoas dizem que ele não vai ganhar nada? Ele pode ganhar de novo. Agora, concordo com o Bruno. Ou é, acabou. Viu? Nem o Jorge Jesus. Ou é, ó, viu? Realmente o Jorge Jesus conseguiria ganhar. Porque eu acho que não dá para a gente dizer ali que não vai ganhar nada. Não, claro que não. Não, nada não. É mais só que ele repite bom resultado. Mas, de novo, se ele vier um dia voltar... Ele ganhou o Brasileiro com 90 pontos. Se ele ganhar com 80... Então, isso que eu ia falar, gente. Que porcaria. Não é o mesmo. Estou de volta, estou muito feliz, claro. Mas é o seguinte, por favor. Vamos sempre guardar no coração do torcedor do Rubro Negro, de quem é apaixonado por futebol, que foi um time fantástico, que aquele foi um momento maravilhoso. Embora boa parte da base permaneça aqui e mais gente chegou, a chance da gente repetir o que... Aí falo eu. Mó futebol... Estamos de volta, Mauro. De volta à Rádio Jovem Pan, hein? Mó futebol do século não é fácil. Então, assim, temos um patamar absurdo, gente. Mas vamos tentar sonhar com ele. Mas, por favor, não vamos cobrar os atletas. E a mim mesmo, e a toda direção, que a gente repita aquilo. Vamos tentar ser campeã da Libertadores? Vamos. Vamos tentar ganhar aula brasileira? Legal. Mas, gente, por favor. Vamos servir aquilo como exemplo, mas não como cobrança. Não, tem que repetir. Até no livro do Abel Ferreira tem mais uma coisa. Ele chega aqui, ele estuda a Liga Brasileira. Quantos pontos nós precisamos para ser campeão? Qual é o aproveitamento? Está lá escrito. Aí ele estuda os 11 campeonatos com 20 clubes. Aí tem o de 2019. Aí ele fala, não, esse aqui não é a nossa referência. A gente não precisa fazer isso. Aqui é fora do normal. Perfeito. A referência não tem que ser essa. Esquece. Esse campeonato tira da análise. Isso é um negócio espetacular. Ele faz isso. É isso mesmo. Você sabe o que acontece? É outro patamar mesmo. Isso que o Mauro Betten acabou de dizer, eu do lado dele aqui, é comovente. E eu até fiquei sensível. Pronto. Mas eu estou do lado do Mauro. Eu vi isso com atenção. Raciocinei. Acho que tem uma grande lógica. Mas assim, no conjunto da obra, é mais ou menos aquela brincadeira do cara que chega com seis bifes, seis bifes, com dez leões na jaula. Ele entra e fala assim, calma, vai ver pra todo mundo. Olha pros leões e fala, calma, tem só seis aqui. Se comportem. Não dá. É arriscar. Então, é o seguinte, o clima pro Paulo Souza não vai melhorar. É só, é cada jogo. A bola tá que cana aí pra gente detenida. É cada jogo. Eu brinquei com as marfas. Mas se ele fizesse 5x0, se o Flamengo ganhar amanhã de 5x0, hoje à noite de 5x0, ainda assim vai pintar crítica. É porque não tem jeito. Acabou. Não teve. O amor já foi pro espaço. Então, não dá. Não tem jeito. Por que o Paulo Souza? O Flamengo teve uma grande dificuldade de contratar um treinador. A gente sabe tudo o que aconteceu. Aí, dá pra lá, espera, vai, volta, procura outro, vem, isso aqui. Aí apareceu o Paulo Souza. Por quê? Português e que estava dirigindo uma seleção. Tem grife. Então, o Palmeiras precisava... O Palmeiras na minha cabeça. O Flamengo precisava contratar um treinador que fosse alguém que tivesse um certo currículo pra colocar sobre a mesa pra mostrar pra todo mundo. Então, ele trouxe o Paulo Souza, que trabalhou em 10 países. 10. Eu mesmo falei que um cara que trabalha em 10 países... Foi um grande jogador, não foi? Foi um excelente jogador. Então, o cara que trabalha em 10 países, por mais anta que seja, não é o caso dele, aprende alguma coisa. Tem uma cultura futebolística de vários setores, de vários centros, de vários continentes. O cara não é um qualquer. É, dirigindo uma seleção que poderia estar na Copa. Não é uma seleção de alto, grife, mas poderia ir pra Copa do Mundo. Então, o melhor jogador do mundo duas vezes. Isso. Que, aliás, lamentou quando ele saiu. E se sentiu traído, porque eles não esperavam que ele fosse embora. Ele foi chamado de traidor lá na Polônia. No principal jornal de Varsóvia. Ok? Gazeta e Varsóvia. Isso. Gazeta Eves. É isso aí. Aí, ele veio pro Brasil. Chegou, foi badalado aqui no Brasil. Ele foi badalado aqui no Brasil. Quando chegou, desembarcou, alguns até que são ainda apaixonados pelo Jorge Jesus, não foram recepcioná-lo, que foi uma indelicadeza. Eu achei. E muita gente aqui que não foi recepcionar o nome. Mas quem é a pessoa que vai recepcionar alguém quando chega contratado? É um tonto. É um tonto. Quem vai recepcionar? É um tonto. Então, não foi. Aí, ele chega lá pra trabalhar. Não houve empatia. Não houve empatia entre o elenco, ou a maioria do elenco, e o Paulo Souza. Tá na cara. Todo dia a gente percebe isso. Porque bate no Paulo Souza, que não é o Guardiola. A gente sabe disso. E acho que vai embora mesmo. Então, eu não tô segurando nem dando emprego pra ninguém. Acho que vai embora. Mas será que ele teve mesmo a empatia dos jogadores? É isso que eu falo. Mas isso também é falha dele. Ele não tem o vestiário. A gente sabe que um treinador, ele é um conjunto. Ele é o talento tático, técnico e de vestiário. Mas é uma... Você vê o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, ele pode ter sido muito criticado pela imprensa. Mas os jogadores nunca criticaram o Abel Ferreira. Mas é uma estrada. Porque no conjunto... Mas é uma estrada... Isso é erro dele também. Mas é uma estrada... Às vezes não casa, né? Mas é uma estrada... Mas é que ele é um cara marrento. Ele é um cara arrogante. Ele não assume erro dele. Ele só fala que o time tá fazendo um papel ótimo. Asmorlar... Tá com resultados extraordinários. No time não tem nenhum marrento. O Jorge Jesus é marrento pra caramba. No time, no time. O Abel Ferreira chega a ser marrento, mas com o grupo... Mas o grupo ama. Mas o Jorge Jesus vai bem quando o grupo tá ganhando. Aliás, o que tem é que ele tampar a vida de todo mundo. Peraí. Peraí. A vida... Nesse caso aí, Asmar, a vida é feita de concessões. Você tem razão. O cara tem que tentar. Agora, o cara tenta e não recebe nada de volta. Será que não é assim? Eu tô colocando isso sobre a minha... Porque eu tô 500 quilômetros distante do Ninho do Urubu. O Asmar tá mais próximo. Eu digo até como informação. Claro, eu respeito isso. E os meus companheiros, Mauro César, também muito bem informado em relação ao Flamengo. Mas será que ele tentou e não conseguiu? Sabe aquela atuação protocolar do time? Sabe? Que não tem alguma coisa a mais? Eu não sei se é isso. Eu não tô dizendo que é coisa pensada. Vamos derrubar o time. Não é isso. Mas é difícil. Não fala, não tem química, né? Não tem química. Tá na cara que não tem... Então, esse jogo de domingo, que já foi destacado aqui, o Fla-Flu, que tem história, esse negócio todo... O mandante é o Fluminense, né? É. Se tomar uma cacetada, e quando eu digo cacetada, é uma derrota. Não é goleada, não é uma derrota. Fica insustentável, né? E a multa dele caiu, né? A multa dele cai. Cai a cada dia. Hoje deve estar em cerca de 8 milhões de reais. Mas ainda é considerável, né? O Flamengo, ele vive... O Vant é a favor de pagar. Paga e... Faz uma bola quicando aí pro... Um milhão e meio de dólares. Paga a pensão. Não. Não, eu sei. Precisa pegando o pé. Todo mundo, o cara... Ó, Bulandir. Se esse cara vir fazer a mesma coisa, é bom pra mim que eu sou presidente. Se ele não fizer, tá na conta dele, eu vou trabalhar em paz. Ele lava as mãos, né? Ah, de lado. Aliás, é uma característica que é peculiar do Flamengo atual. Do Flamengo, até do que eu falei, é uma coisa que, assim, eu posso... Eu vivi como jornalista, já trabalhando, e até como torcedor do clube. O Flamengo me lembra muito o São Paulo. Muito. No sentido do que eu falei. Teve um momento que saiu da terra e achou que era de outro mundo. O São Paulo demite o Muricy Ramalho seis meses depois de ter sido tricampeão brasileiro. Claro que tem outros motivos, mas a justificativa pública perdeu a Libertadores. Sim, teve uma época que o São Paulo começava a achar que ganhar o Brasileiro era igual ganhar a Copa São Paulo de Júniors, e que era um absurdo não ganhar a Libertadores. O São Paulo, hoje, se ganhar uma Copa São Paulo, vai pra Paulista comemorar. O Flamengo, vendo de fora, e vendo que eu vivi até ainda como torcedor, é muito parecido. É aquela coisa, assim, tem que ganhar tudo e dar show, senão não serve. O São Paulo demitiu um técnico tricampeão brasileiro porque não ganhava a Libertadores. Olha que absurdo, como que não ganha a Libertadores? Meu Deus. Aí se ganha a Libertadores, como que não ganha o Mundial? Bruno, mas hoje tem um investimento muito maior do que naquela época do São Paulo. Paulo, o time que o Flamengo armou com um bom treinador, ele tem que jogar bem. Mas esse time é velho. Mas não é velho. É velho, esse time é velho. Ó, você tem, vamos lá, o João Gomes é velho? Não. Não, é uma renovação. Eu tô falando, a cavalaria do Flamengo... Mas a própria cavalaria, o Gabigol não é velho, as pessoas acham que o Gabigol tem 21 anos. Só ele. O Arrascaeta, o Arrascaeta tem 29. Sim, mas o time... Não é um time velho. O Everton e o Bruno Henrique, eles são jogadores que caíram de produção. O Bruno tá machucando muito mais do que machucava. Sim. O Rodrigo Caio não é veterano, mas tá machucando muito mais do que machucava. Aquele time não existe. Mas aí você tem Vitinho, você tem Marinho. Por que esses jogadores não jogam também bem? O Vitinho e Marinho são jogadores super comuns. Marinho também. O Vitinho e Marinho. O Marinho, o Santos com o Cuca, jogou muita bola. Não, eu sei, mas... Foi um ano de total exceção. Um ano com 28, 29. E chegaram a pedir o cara na seleção. Por isso que às vezes eu não levo muito a sério os pedidos de seleção. O Marinho é um jogador comum. Teve até parado em comum. É, sim. O Marinho é um jogador, e todo o respeito, ele é uma avaliação, o Marinho é um jogador de destaque no Ceará, no Vitória. E no Santos. No Santos, um ano muito bom no Santos. O Marinho, quando jogou no Cruzeiro, não foi bem. No Fluminense, não foi bem. No Grêmio, não foi bem. E aí, não é desprezo, é o nível de cada jogador. Aquilo do Santos botou o Marinho num nível que ele não é. Não é. Agora, eu vou te falar o elenco do Flamengo. Dá pra gente dizer que esse elenco não tem que jogar bem? Você tem o Santos, goleiro de seleção brasileira. Aí você tem Davi Luiz, você tem Pablo, você tem Felipe Luiz, você tem Ayrton Lucas, que também foi jogador caro. Não, o elenco é excelente. Você tem João Gomes, você tem Andréas Pereira. Tiago Maia. Você tem Tiago Maia, você tem William Arão, você tem Arrascaeta, que é de seleção uruguaia. Você tem Gabigol, você tem Pedro. Não dá pra você dizer que esse time não tem que jogar bem. O elenco é um jogador. Esse time tem que jogar bem com o bom diretor. Esses jogadores todos citados pelo Asmar podem jogar mais sem técnico. Verdade. Não, sem técnico. É verdade. Atenção, o técnico não veio hoje. Esses caras vão pro campo e tem qualidade técnica. E também cabeça, porque sabe o que é tática. A gente sabe disso. Tem muitos jogadores que consertam o time dentro de campo. Porque essa cascata do técnico ficar gritando faz isso. É só gestual. É só pra mostrar pro povo que tá fazendo... Não precisa falar nada. Porque o que tem que acertar, já acertou. Então vai lá e faz. Tá certo? Esse time todo citado aqui, esses jogadores, podem fazer sem treinador. Por isso que eu entendo que o técnico tem parcela, não tem mais empatia. Vai embora, porque pegar no pé e o fantasma fica rondando lá, que não serve ao que o Bruno falou. Pode chegar qualquer um, vai enfrentar um obstáculo. Tudo bem. Esses caras têm que jogar mais.